Sinto que há um fogo em mim Quando te vejo assim Passando nesta canção Sinto que te quero amar Em ti me entregar Sinto que és mesmo tu Te quero meu amor para mim Um pouco mais de ti Um pouco mais de paixão Te quero meu amor para mim Um pouco mais de ti Quero teu coração Um dia nasce para nós Irem-te conquistar Um dia nasce para nós Mas sempre vou-te amar Apaixonado por ti Por ti Por ti Por ti Oh meu amor Sinto que há um fogo em mim Quando te vejo assim Dançando nesta canção Sinto que te quero amar Em ti me entregar Um dia nasce para nós Para sempre vou-te amar Um dia nasce para nós Para sempre vou-te amar Apaixonado por ti Por ti Por ti Amo meu amor Um dia nasce para bom Um dia nasce para ti